Bom dia galera! Bom dia! Viemos dar um rolê rápido aqui ó Isso aqui é a Ilha dos Corteiros Barra de São João Ali é a igrejinha, o cemitério atrás da igreja Hoje o Mata Flat Paradinho, mas pena que só deu pra dar uma voltinha só Porque tem que buscar as crianças na escola e tem que trabalhar mais tarde Mas olha que luxo que tá isso aqui hoje Isso tá um tapete Um tapete, tapete, tapete Top demais né galera Vou filmar pra vocês aí a entrada ali do canal Valeu! Mas antes vou dar uma voltinha na ilha Segurei Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Sem os quiosques agora. Semana passada eu postei aqui que tinham tirado os quiosques. Ainda estavam limpando os entulhos. Agora terminaram de limpar os entulhos. Aí eu não sei se vão permitir que coloquem quiosques novos aí. E você ainda não sei. Vocês sabem, quem souber, coloque aí nos comentários. Vamos andar um pouquinho aqui no Rio de Barra, pra vocês verem. Aqui do outro lado aqui, ó o Namá. Tá mojo, tá lá o Namá. Aí você descendo na ponte quebrada, você sai aqui nessa prainha. Aqui quando o mar tá bravo, é mais perigoso. Aqui é melhorzinho pra tomar banho com criança. Aqui na prainha que tem uma redinha ali, ó. Uma cordinha de proteção. Tem que salvar a vida. A galera fica pescando ali. Bastante peixe aqui. Valeu? Vamos continuar. Segura aí. Vamos subir o Rio agora um pouquinho. Aí, Pacheco e Filipe. Vou mostrar pra vocês o trajeto que vocês vão fazer de stand-up. Vou até lá pra mostrar pra vocês. Valeu. Sem cortes, ó. Dá pra ir até lá. Opa, Tia! 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 Aqui é onde eu desço o barco, a rampa pública, desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Aqui é onde eu desço o barco ou o jet. Tem feijoada, tem camarão, tem bebida, tem tudo. Hoje tá fechado que é terça-feira, mas o dia que a gente vier a gente combina com ela pra descer aqui as pranjas ou então leva no barco. Ali é a mansão King, do lado. King Jet Ponte. Vamos continuar subindo aí pra mostrar pra vocês. Segura aí. Vamos lá. Quanto mais pra cá, pior pra eles. Acabou o São João, lá na frente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a entrada de onde minha prima mora, no escorre-sangue, onde tem essa madeira aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.